Pior coisa do Rio de Janeiro são as casas de suco, não tem coisa pior do que casas de suco. Não, essa foi um ataque ao bento. Você gosta de casas de suco? Porra, eu adoro, pelo amor de Deus, eu acho que é um dos pontos altos do Rio de Janeiro, justamente são as casas de suco, elas são sensacionais, porra, maravilhoso. É que o cara mandou essa pergunta. Acabou o fim da noite, fim de noite, porra, saí de um show, não sei o que, você para num beber lanche da vida, porra, comer um x, ou uma coxinha, um suco de tangerina, um abacaxi com laranja, meu amigo, você não sabe o que é a vida. É, mas acho que o bento sempre fala, porra, por que nunca tem uma casa de suco em São Paulo? É, isso, exatamente, concordo com ele. O cara falou, acho que para a saia. Assim como faltam boas pediçarias no Rio de Janeiro, falta a casa de suco em São Paulo. É, pediçaria no Rio de Janeiro. É, as boas são sempre de paulista. É, você concorda com essa pergunta aí, Bentola? Repete aí, Tony, só deixa ele colocar o fone aí. Ah, tá. É um absurdo, Bentola, vai ser um absurdo o que tu vai ouvir. É, ele fala assim, ó, a pior coisa do Rio de Janeiro são as casas de suco, não tem coisa pior do que a casa de suco. Que isso, cara. Porra, as melhores coisas, a única coisa, São Paulo não tem, não sabe fazer um suco que presta aqui nessa cidade. Eu não sei, porque eles só não importam todo o conhecimento, só de suco. É, é. Do Rio e traz para o Rio. Outro dia, inclusive, eu pedi uma limonada. O cara quer uma limonada suíça, eu falei, é ótimo. A limonada suíça vem com leite condensado. É, não, aqui é tudo louco, cara. Era esse lugar específico. Pede uma pizza de calabresa hoje, se você for dormir aqui, você vai ter uma surpresa quando a pizza chegar. Não tem queijo. Já viu uma porra dessa? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei indignado, cara. Mas agora eu já superei, já. Mas vai, fala aí. O Elio estava elogiando, inclusive, as pizzarias de São Paulo. A pizzaria de São Paulo é muito melhor do que a do Rio. Não, quer dizer, não, é muito melhor. As boas pizzarias do Rio são de Paulista. Eu não estou falando sobre a qualidade, exatamente, da pizza. Eu estou falando sobre esse detalhe bizarro. Pizza calabresa. É, é um sabor. Tudo bem, mas só que é estranho. Tá? É estranho. Mas, vai lá. Não tem que ser perdido. Ó, o Pedro Pedroa mandou 20 reais e fala, manda um oi para Catanduva, São Paulo. Desculpa, salve a 100 reais aqui. A gente implementou. Ah, é? Catanduva ficou sem oi, então. Você quer mandar um salve para Catanduva? Eu vou mandar um salve bem baratinho. Oi, Catanduva, valeu. Ó, passou porque o Elio quis. Aqui não tem isso aqui, não. Uau, nossa. Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque se não, me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu? Tchau. 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 Tchau.